Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, rotineiramente falamos aqui nesta tribuna sobre segurança pública. Hoje eu venho falar aqui, mas é um tema um pouco transverso, que envolve a segurança do meio ambiente. Na última quinta-feira, ou seja, dia 5 de junho, foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Aqui na casa tivemos importantes atividades. Hoje recebi pela manhã em meu gabinete alguns vereadores de Ponta Grossa e de Teixeira Soares. O Celso de Ponta Grossa, o presidente da Câmara de Teixeira Soares, o Emerson e o presidente da Associação de Moradores da colônia de Guaraúna. Sr. Valberto. Vieram trazer a mim alguns documentos, esses documentos aqui, que demonstram uma situação preocupante, pelo menos pelo que falaram, importante necessidade de uma averiguação. Trata-se da construção de uma terra sanitária no município de Teixeira Soares, próximo à divisa com a cidade de Ponta Grossa. Segundo o denunciante, uma terra estaria sendo instalada próximo ao rio Guaraúna, que é das águas no rio Tibagi. Além disso, por tratar-se de região fronteiriça, com o município de Ponta Grossa, estaria a menos de 20 quilômetros do aeroporto da cidade. Recebido esses documentos, estou buscando mais diligência, junto ao Ministério Público, sobre o procedimento administrativo aberto para acompanhar o procedimento de instalação do aterro sanitário. Uma unidade de triagem de regidos recicláveis e unidade de compostagem pela empresa Zero Resíduos. Mas o fato é que o tema merece preocupação. Estou encaminhando também um requerimento ao secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do nosso Estado, o deputado Márcio Nunes, solicitando informações sobre o fato. É necessário e precisamos acompanhar este caso que ocorre na região de Ponta Grossa e Teixeira Soares. Verificar todos os problemas de caráter ambiental na construção do aterro, que fica praticamente às margens do rio Guaraúna, na divisa dos dois municípios. Conforme noticiado na mídia local durante a semana passada, imagens aéreas do local foram divulgadas nas redes sociais, mostrando que o excesso de chuvas causou o alagamento em boa parte da área, atingindo, inclusive, o espaço destinado na construção do aterro. E, de acordo com os vereadores que me procuraram, hoje existe uma preocupação em relação à contaminação das águas da região. Acho que, como Parlamento Estadual, podemos acompanhar isto, inclusive através da Comissão do Meio Ambiente, da qual sou membro, cujo presidente é o deputado Goura, que também deve estar acompanhando esta situação. era isso que tínhamos a falar, senhor presidente, na data de hoje. Muito obrigado.